E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta E esse vídeo de hoje é pra falar da parceria do Aftermath com diversão offline O Aftermath recebeu os ingressos e nós vamos fazer ações promocionais Nos dois maiores eventos do Rio de Janeiro Que é o Castelo das Peças no centro do Rio e o The Meeple em Niterói Pra que você possa conseguir o seu ingresso na faixa pro dia 19 de agosto E como vai funcionar essa ação promocional? Nós vamos organizar um torneio de Medievalia da Ace Studios em cada evento O primeiro já é sábado agora dia 29 no Castelo das Peças lá no centro do Rio E o outro vai ser no dia 12 de agosto no The Meeple lá em Niterói Os três primeiros colocados de cada torneio vão ganhar um ingresso pro dia 19 E o primeiro colocado leva o Medievalia da Ace Ou seja amigo, é só sucesso participar do torneio Na descrição vai ter os links dos eventos e o e-mail dos organizadores Pra que você peça pra fazer a sua inscrição nesse torneio É muito importante isso pra gente saber quantas pessoas vão Pra gente poder se organizar com mesa e cópias do jogo Você vai poder chegar lá na hora e jogar? Vai, mas só se tiver vaga Se a gente se organizar pra ter 12, 24 jogadores A gente vai se preparar pra isso Se você for o 25º e o 26º Você vai ficar de fora Então manda um e-mail pra organização e se inscreve É uma ótima oportunidade tu conseguir o seu ingresso Pro Diversão Offline e ganhar o Medievalia de brincadeira Então sai de casa, vai pro castelo, vai pro The Meeple E vamos se encontrar lá no Diversão Offline Um forte abraço, valeu rapaziada Tchau